Olá, crianças! Tudo bem? Vamos hoje para a nossa aula de artes. Hoje, dia 25 de junho, quinta-feira. Vamos iniciar com a nossa aula de artes. Então, vamos pegar o livro, porque nós vamos dar continuidade à grafitagem, né? Falamos na aula passada, e agora nós vamos dar continuidade, tá? Tá? Lembrando, né? Vamos lembrar aqui o que é a grafitagem. Grafitagem é uma forma de manifestação em espaços públicos, que utiliza como suportes, paredes e muros na cidade. É uma ferramenta de denúncia e críticas sociais. Esse tipo de arte é recente, porém, suas origens vêm desde os tempos mais antigos. A arte rupestre, os registros egípcios e a escrita romana na parede são exemplos dessa modalidade. Então, aqui, né, no livro nós temos vários exemplos aqui, né, de grafitagem, essas duas aqui, e essa aqui, embaixo, né? Dizem aqui também, ó, que o grafite é uma obra... Ó, o grafite é uma obra de alcance mundial. Em vários países, diversos artistas de renome, na modalidade, fazem grafitagem, utilizando diferentes técnicas. Em nosso país, sua prática já tem mais de 30 anos. Hum... Muito legal, né, gente? Olha só, muito bonito. Muito bonito mesmo, né? Cada trabalho... Muito legal. Agora, aqui, ó, uma coisa aqui importante. É... Grafitagem... Ó, vamos ver aqui. Você está conhecendo um pouco sobre grafitagem, mas é necessário esclarecer algo importante. Isso aqui eu achei muito importante falar mais uma vez. Não confunda grafitagem com pichação. A pichação, na sua generalidade, também é vista como uma forma de protesto. No entanto, muitas pessoas se utilizam dela para depredar casas particulares, comerciais e patrimônio público, né? Eles ficam aqueles, né, riscos, né? Fazendo em monumentos, no mundo das casas. Isso não é arte. Né? Isso não é arte. A grafitagem feita, indevidamente, é pichação. Ó, você faz alguma coisa, um muro de alguém, né? Na pintura, sem a autorização daquela pessoa, isso não é grafitagem, isso é pichação. Né? Na verdade, algumas pessoas picham paredes de casas, estabelecimentos públicos e privados, sobre o pretende de protestar, mas não é assim, né? Então, se a pessoa, no entanto, se as pessoas utilizam dela para depredar casas particulares, né? As pessoas não autorizadas a fazer aquilo, então, isso é um crime, né? Ok? Então, grafitagem é uma coisa e pichação é outra. Agora, vocês vão fazer a página 52, tá? Na hora passada, a tia mostrou para vocês aqui na página 50 e 51, o que é para vocês fazerem, certo? Aí, aqui tá. Agora, olhe atentamente na página 50. Agora, olhe atentamente para a grafitagem abaixo e escreva qual assunto é tratado nela. Nesse aqui é do menino, aqui, ó, lavando o carro. Né? O que que se trata esse tipo de pichação aqui, esse desenho aqui, ó? O assunto tratado na grafitagem é a exploração do trabalho infantil. É uma criança que está trabalhando no sinal, olha lá, lavando o vidro do carro, né? Então, isso aqui é o quê? Está mostrando um assunto da exploração infantil do trabalho, né? A criança não trabalha, a criança estuda e brinca. A criança não trabalha. O trabalho é adulto. Tá? Então, vamos aqui. Página 52, vocês vão fazer hoje. Tá ok? Então, vamos fazer hoje a página 52, ó. Escolha um tema e, utilizando o giz de cera, faça a sua própria grafitagem. O giz de cera. Tá ok? Então, hoje, página 52. Vamos lá fazer as nossas atividades. Vamos lá? Obrigado.